Opa! Beleza, montalveiras, montalveiras da nossa League of Shadows! Aqui é o Motavão, continuando aqui o nosso Walkthrough Detonado Let's Play Playthrough de Zelda Skyward Sword! E no último vídeo eu parei por aqui, eu passei pela Lanairu Desert, pela mina, pela superfície, penso eu, do templo do tempo, e paramos aqui. No último vídeo, eu ainda não sei o nome do Churumelo porque eu estou gravando esse vídeo antes do antecessor ter sido lançado, então eu vou continuar chamando o nome de Churumelão, beleza? O nosso Pokémon evoluído, e antes de mais nada, deixa eu já matar... Matar não, matar é feio, deixa eu eliminar... Eliminar a Gaivótona lá, não meu Churumelão! Pô, vamos lá, deixa eu pegar aqui... Vai lá meu filho! Bom, o que nós temos que fazer? No último vídeo lá, um dos bichinhos falaram que o nosso objetivo para onde nós temos que ir é lá na frente, onde tem aquele farol azul, tá ligado? E ele nos apontou... Apontou... Eles apontou lá no mapa, onde nós temos que ir, tá bom? E é pra lá que nós vamos... Ai, pera aí, Link, você vai morrer, recupera-se aí! Toma fôlego! Toma fôlego, fôlego, fôlego... Ai, vamos seguir em frente... Que porra é essa, mano? Mestre Nexus... Eu poderia ter posto monta na época, mas tudo bem... Eu tenho uma informação pra te passar... É... Eu tenho a informação que... O que é isso? Como eu sei que essa é... Tá, ela tá falando que algumas posições... Vamos ver aqui... Então... Tá, ela tá falando que no mapa... É só eu dar uma olhada no mapa, tá? É... Tá, tá bom... Aqui é onde pôr o farol... Eu já pôr o farol aqui... Falou, minha filha? Ó, vou explicar pra vocês, resumindo aqui... É... Tá vendo algumas coisas aqui, ó? Por exemplo, a gente tá aqui... Eu acredito, penso eu, que essa parada mais cinza, onde a gente anda... A gente tá seguro, tá? Por mais que esteja meio na areia... Nós estamos seguros... Bem seguros... Tipo assim, ó... Tá vendo? Ó lá, a gente não cai... Ah, moleque! Nós é ninja... Então, vamos passando aqui... Ah... Sobe, Link... Aí, maravilha... Ó, já temos aqui um bichinho... Que tá morto... Vamos reviver ele daqui a pouquinho... Mas antes... Vamos colocar uma bomba aqui... Ver o que que aparece... Ó lá... Só uma aqui, pra estourar duas... Ó lá, Link... Sai daí, mano... Estoura, 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 estourou... Ih... Ok... Temos uma pedrinha, cara... Uma pedrinha... Vamos bater aqui... E fazer ficar no passado essa região... Olha só quanto é bonito... E o processador do Wii não aguenta esse... Tudo não, velho... Dá o slag... Tá... Queda de frente... Ó, você tava aí... Falou, mano... Eu sabia que vocês iam atar aqui, não... Vai, 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 vai... Isso... Acho que tem outro aqui... Ui, não... Ah, mas eu sou o Laika Balls, mano... Caralho, é Matrix aqui... Deixa eu salvar aqui, antes que eu defeca o meu rim e se acabar a energia... Vamo lá... Ok... Salvando... Ok... Maravilha... Beleza... É... Bom... Vamos ver qual que é daquele bichinho ali... Vamo falar com ele... Fala aí, meu tio... É não ter memória... Eu sou um retardado... Não, não é isso que ele tá falando, não... É... 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 Nós temos que ativar esse gerador que tá... Ao meu lado esquerdo, tá... Mas pra ativá-lo... Nós precisamos de três... Paradinhas... E essa Xuxa falando ao mesmo tempo... Vai que merda... Ok... Nós precis... Nós podemos usar o nosso poder de Dawson... Para saber onde estão as três... Vamos falar assim... As três... Chaves... Vamos falar chaves... Que é tranquilo... Então vamo lá... Por exemplo... Aqui... Power Generation... Pá... Ela tá aqui, certo... Mas aí... As outras pedras estão aonde? Uma está... Aqui... A outra está lá na puta que pariu... E a outra eu já esqueci onde tá, véi... Vambora... Não me lembro muito bem, cara... Vamo ver se tá por aqui... Talvez esteja aqui... Vamo ver... Ok... Não... Joga lá... Aí... Vamo ver se tá aqui... Ah... Não... Não está aqui... Ai meu Deus... Onde está? Onde está você? Deixa eu pegar uma bombinha aqui... Que eu gastei agora... E... Cara... Deixa eu dar uma andada aqui... Eu acho que tem como eu descer, velho... Vamo lá... Tem alguma coisa aqui embaixo... Vamos ver se tem alguma coisa útil... Antes de descer... Não... Não tem... Ah... Meu Deus... Eu esqueci... Eu sei onde tem duas... Oh cara... Eu fiz o detonado... Eu joguei antes... E eu já esqueci... Eu sei que um tá ali, velho... E onde tá o outro, hein... Onde tá o outro... Onde está você? Deixa eu passar por aqui... E... Cara... Deixa eu... Eu acho que tá ali, galera... Vamo pegar o nosso... Churumelo... Vamo ver se é isso mesmo... Vamo lá... Pega o nosso churumelo... Oi... Isso aí, churumelão... Ah, cara... Eu boto fé que é aqui mesmo, tá... Caralho... Que memória horrível... Mas tudo bem... Eu joguei isso aqui ontem... Aí... Deixa aí, churumelo... Vai lá pegar de ouro... Acho que eu vou chegar mais próximo, tá... Pra agilizar isso aqui... Tipo assim, ó... Ah... Sai daqui, pássaro... Vai à merda... Velho da merda... Velho da merda... Aqui... Vamo pegar aqui... Nossa... Aquele pássaro me atingiu... Vem na hora que o churumelo estiver chegando lá, velho... Eu vou ficar puto... Vou ficar puto... Vai, churumelo... Por favor, eu confio em você, cara... Ai, caceta... Que susto... Mano do céu... Gaivota... Tu tá na merda... Cadê você? Cadê você? Churumelo... Dá um jeito nessa... Nesse bicho, velho... Ok... Vai lá... Cara, que ódio... Você me assustou... Seu ganso... Seu pelicano... Verde do caralho... Vai morrer com na bunda também... Toma... Porcaria... Porcaria... Agora vai, churumelo... Faz seu trabalho aí... Vamo lá, vamo lá, vamo lá... Cara, eu tomei um susto... Quando ela... Sabe aquela pressão de você ficar... Vai... Vai... E... Põe na sua cara... Porra, mano... Foi foda... Vamo lá, vamo lá, vamo lá... Joga aqui, churumelo... Boa, churumelo... Achei que você não fosse acertar... Tá... Volta... Olha lá... Ela tá lá dentro... Beleza... Olha lá, churumelo... Bate naquela parede lá, logo... Agora, como é que eu vou chegar lá, hein... Eu acho que deve ter algum... Se bem me lembro... Tem como a gente passar na... Pela areia mesmo, cara... Olha lá... Olha o girador ali... Estourou... Maravilha... Olha lá... Isso aqui não é importante, hein... Ah, cara... É assim que a gente vai chegar lá... Vai lá de novo, churumelo... Puta que pariu... Esse churumelo é muito foda... O que que seria de nós sem o churumelão? Ei, churumelão... Vá lá, meu filho... O bichinho pude atualizar... Ele aumentando a velocidade dele, né... Seria muito interessante isso... Vamo lá... O que que vai acontecer? Ih... 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 Ok... Tá... Acabou que a distância ali não foi tão grande assim, não... Ô... Segura... Vamo ver onde a gente pode ir... Aqui, ó... Andar... É... Pode chegar bem aqui, né... Então, tá... Eu vou indo reto... Vou virar à esquerda... Olha só... Eu sou... A gente é muito decifrador de... Oi... 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 Link... Eu sou muito é nada... Eu ia falar... Que eu era foda aqui... Acabei morrendo... Mas tá... Vamo de novo, Link... Força na peruca... Força na peruca, mano... Oi... Volta, volta, volta... Volta... Aí... Recupera aí, mano... Cara... O Link tem que... Tomar mais fôlego... Tá louco... Bora, vai... Aí... 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 Ah... Beleza... Cara... Eu nem vou falar com esse bichinho porque eu já sei o que eu tenho que fazer... Mete a faquinha aqui dentro... E... Gira pra direita... Esquerda, na verdade... Aperta A e... Empurra o botão... Uh... É nóis... Olha lá... Então é isso... Toda vez que a gente ativar um... Vai aparecer outro aí... Ok... Olha lá... Beleza... Beleza... Só que eu preciso só agilizar isso aqui... Eu quero andar logo... Para o vídeo não ficar imenso... Não... Eu ia bater aqui... Cara... O que que temos aqui? Só pra ver... Só pra matar a minha curiosidade... Eu sei que tem Ruppets aqui... Mas... Não é Ruppets mesmo? Se for, véi... Se for... Não é nada... Tem nada... Tem nada... Acabei de gastar um negócio aqui à toa... Deixa eu procurar a minha estamina... Vambora... Pega lá um negócio aqui... Embora... Vamos nessa, Link... Vai... Vai... Vai, filho... Vai que você consegue... Aí... Maravilha... Na hora que eu... Na hora que eu cansei... Aí, pronto... Bom, vamos lá um segundo... Então... Nossa segunda chave... Pra gente ativar o gerador... Principal... Aqui... Vamos lá, cara... Vamos lá... É aqui, ó... Peguem bombas, tá... Se vocês não tiverem bombas... Peguem bombinhas... Para agilizar a parada... Eu já vou jogar lá... Aqui... Tá bem aqui... E o outro, cara... Tá lá na puta que pariu... Lá na frente... É uma longa viagem até lá... E... Abrimos a porta da esperança... E o que temos por aqui? Vamos ver... É um mini dungeon... Será? 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 Acho que não, hein? Vamos ver... Tá... É... Cara... Eu não vou pegar aqui... Praticamente as coisas, tá... Porque não tem necessidade mesmo... Aqui vai soltar apenas... Ruppets, corações... E... Como é que chama? Estilingue, né... Pedra de estilingue... Mas é uma coisa que eu não preciso no momento... E bombas também... Né... Mas, enfim... Então eu não vou quebrar agora não... Para a gente agilizar nosso detonado... O que temos ali? Ok... Vamos lá no outro... Cuidado com essa... Essa merda aqui... Ok... Vamos jogar ali... Vamos jogar... Ah, o bicho... O bicho não me veja, por favor, bicho... Não me veja... E aí? Tosso e gripe... Ah... Tá... Vamos bater lá, cara... Sai batendo... Vambora, vambora, vambora... Vambora, vambora... Ó... Olha só que legal que vai virar agora... Opa... Maravilha, velho... Os bichinhos aqui agora ficou... Ficou desse tamanzinho... Ó... A gente tem que ir para cá agora... E agora também apareceu... Esses enjoados aqui... Não? Não... Galera, ó... Para matar... Espera aí... Olha aí... Dá uma facada bem no coração... Like a vampiro... Cara... Como ele dá choque na gente... Ele fica com a espada bem aqui, ó... Então eu recomendo... Que vocês esperem... Ele tirar a espada... Aí você bate com... Direita e esquerda... Direita e esquerda... Tipo assim, ó... Olha, ó... Eu vou mostrar para vocês... Ó... Ó... Esquerda... Ele vai tirar, ó... Ui... Ah... Pulei, véi... Ó... Agora... Tomou... Tá ligado? Só que eu tomei de... Topeira... Não é para ter tomado aquilo lá... É... Vamos pegar aqui... Nossa bolotinha... Cuidado que isso aqui... Tá choque, mano... Aí... Vamos pegar... Vamos pegar... Ô... Link retardado... Pega... Aí vai dar choque de novo... Olha o olhinho dele... Olha lá... Pega... Isso... Isso... Ah, meu Deus... Olha o olhinho dele... Olha o olhinho dele... Olha o olhinho dele de novo aqui... Caralho... Sai, véi... Para de dar choque em mim... Esse bicho maldito... Pega aqui... Ô, minha filha... Tá... Ela tá falando que nós temos que fazer o seguinte... Temos que pegar o bichinho... Né... E jogar lá dentro... Só que agora vai dar choque... Olha lá... Vai dar choque... Deu choque... Ainda bem que eu dei um pulo... Tá... Pega aí logo... Pega... Porcaria... Que bicho induz inferno... Tá acabando com meus corações... Vai... Isso... 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 Pega e joga... Nossa... Vai... Vai pro inferno, véi... Essa bolinha aí... Errando com toda a minha vida... Tá... Tudo bem... Abrimos a porta... E... O que temos ali? Um gerador... Tá... Por favor, cara... Eu vou ser o coração... Eu quero coração, jogo... O jogo podia ser atento, tá... Tipo assim... Por exemplo... Ah, tá... O Link tá com pouca vida... Então eu vou dar coração pra ele... O Zelda Skull World... Skyward Sword... Ah, Skyward Sword... Não tem isso, cara... Mas tá... Confia aí... Confia aí, véi... Tira... E aperta o... Botão... Aperta o botão... Aperta o botão... Olha só... Pikachu... Só na electricidade... Falta mais um, galera... Falta só mais um... Que é o do meio... E... Maravilha... Massa... Meu filho, você vai me dar alguma coisa? Um coração... Como você tá fazendo? Ainda não é... Ah, vai, merda... Opa... Mas eu vi um coração ali em cima... Um coração não... Um baú... Ah, véi... Mas sabe o que é o foda do baú? Esse baúzinho aqui, ó... Ele só me dá... Tipo... Vida... Vida não... Ele me dá tipo... Cuphead, né, véi... Grana... E também dá aqueles itens pra recuperar... Como se diz... Atualizar minhas armas... Eu não quero isso agora... Vamos ver se tem coração aqui... Vamos lá... Não tem coração... Tem... Tem... Aqui tem bomba... Bomba é tudo bem... Bomba é necessário... 10 bombas... Ok... Bom, aqui... Chega... Não vou nem pegar aquele outro baú, não... Pegamos nosso segundo... Nossa segunda chave, cara... E agora? O que nós precisamos fazer? Cara, eu só digo uma coisa, viu? A nossa viagem agora vai ser longa... Pra carai... Bora ver... Bora ver... Vamos subindo aqui... Vamos subindo aqui... O que nós precisamos fazer agora, galera? Vamos pegar aqui pela esquerda... Ah... Vamos fazer um cagão aqui... Vamos... Vamos depositar algumas coisas... Pra recuperar nosso coração... Aí... Maravilha... É isso aí, hein... Seu porcalhão... Cara... Vamos ver aqui o mapa... É... Deixa eu ver... Onde eu posso andar, cara? Tá... Bem aqui onde tá o negócio... Eu posso ir reto... Beleza... Então... Onde tem... O... O nosso... Peru... Cara... Deixa eu salvar de novo... Porque se a energia cair... Eu tô lascado... Não, não vou salvar... É... Eu passo de novo... Não tem problema não... Vamos lá... Vamos lá... Cara... Eu preciso passar por aqui, ó... É... Por aqui mesmo, será? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... É... Passa por aqui mesmo... Tranquilo... Sagaz... Sereno... Confeito baile moreno... E aí... Passou... Maravilha... E agora? Aqui, ó... Beleza... Nós podemos passar por aqui... E depois... Deixa eu ver... Ok... Passamos aqui... Ah... Papapapam... Papam... Podemos ir reto, cara... Tipo assim, ó... Deixa eu ver... É isso mesmo... Podemos ir... Vamos rumo a... Graminha... Ok... Maravilha... Vamos subir aqui... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá... Olha só, galera... Que... Ó... Cuidado com essas merdas desses bichos aqui... Esse bicho é muito foda... Vamos seguir no inferno... Vai... Vamos lá, bora, bora, bora... Ó... É... Eu vou mostrar um caminho aqui pro lado esquerdo... Mas não é o caminho... Né... Pra... Pra... A terceira chave... Não é... Nós precisamos apenas subir aqui... E... Vamos ver se tem alguma coisa... Ah, aí, ó... Tem um negócio de atualizar as armas aqui... Peguei mais um... Pega, pega, pega... Peguei... Recuperar aqui minha estamina um pouquinho... E... Beleza... Vamos descendo... Galera... Aquela parada que fica... Na parede... Será que eu boto fé? Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Tá... Ficou tonto ali... Eu boto fé que eu consigo pegar aquilo lá... Tipo... Um gancho, tá ligado? Um gancho... Eu boto fé... Bom... Abrindo aqui a parada... A portinha... A porta, cara... É só pra gente ter uma... Um atalho, digamos assim... Para lá... Tá vendo? Para o início da nossa... O início da... Da liner... Lá... Nairu... Desert Mina... Mas o nosso gerador está aqui dentro... Hohoho... Vamos lá... Vamos lá... Obviamente... Esse... Esse puzzle aqui... Ele é um pouquinho mais difícil... Que o outro que a gente participou ali... Mas nada que... Seja que é impossível... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Ai, eu tô levando choque aqui... Meu Deus... Ai, meu Deus... Ai, deixa... Porcaria de bicho... Tá, deixa eu jogar lá... Vai lá... É... Caramba... 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 Levar choque é tenso... Beleza, beleza, beleza... Passa... Ah... Ok... Galera, vamos fazer o seguinte... Ó... Tá vendo ali no meio... Certo? No meio tem outra pedra... Outra... Aquelas pedras que faz voltar o passado... Presente... Futuro... Blá, blá, blá... E eu não consegui acertar... O negócio passou lotado ali... Vamos jogar logo ali, cara... Aqui... Maravilha... É... Vamos estourar essa parada... E eu recomendo a vocês... Depois que... Ai, o bicho tá vindo... Ah, o bicho vai me ver... Ai, meu Deus... O bicho vai me ver... Sai daqui... Cara... Ai, caramba... Ai, caramba... Ah, maravilha... Ainda bem que ele é burro... É... Cara... O que nós vamos fazer agora? Vamos acertar aquele bichinho... Aquele bichinho... Acerta, 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 acerta... Não vai acertar... Não vai... Eu falei... Não acertou... Ai, o bicho tá vindo aqui... Ai, o bicho tá vindo... Socorro... Nossa... Que maravilha... Vai... Vai... Cara... Foi cagada isso aqui... Foi cagada... Volta aqui... Volta aqui... Volta aqui... Ah... Volta... 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 Oi, Link... Ah... O engraçado é que o Link... Ele é muito songumongo, né... Ele pisa... Pra subir em cima da carapaça... E acaba que ele... O tempo... Que ele... Tipo, gasta pra subir na carapaça... Tá ligado? É o tempo... Que ele... Ai... Ó, levei, cara... Que é tipo... Ele cai de novo... Na porcaria... Do negócio aqui... Cara, como é que eu vou fazer, hein... Velho... Eu vou trazer ele mais pra cá, né... Não, não... Não vou trazer mais pra cá... Ai... Não... 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 Que miseria... Cara... Eu juro que ia bater ali no meio... Eu tô pensando o que eu vou fazer, cara... Pera, pera, pera... Pera... Só um momento... Deixa eu pensar... Eu vou passar pra cá, ó... Isso... Eu vou fazer isso... Vai... Vou passar pra cá... Ai... 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 Filho... Só que também é o seguinte... Ai, ó... Ele nasceu aqui... Maravilha... Ó... Ele vai fazer o negócio... Já joga lá, galera... Ó lá... Jogou, cara... Vamos fazer o seguinte... Já vou pegar ele... Vai, estoura logo, porcaria... Aê... Aí, galera... Vamos fazer ao contrário do que a gente fez naquela hora aí, ó... Pegar pela contramão é mais sucesso... Beleza... Falou, seu retardado... Tô aqui, ó... Tchau... Tchau... Beleza... Vamos guardar a nossa... Guarda isso aí, mano... Ok... Por que que eu tô fazendo isso aqui, galera? Pra pegar aquele baú... Exatamente... Vamos pegar esse baú aqui... Da Zelda... Ah... Não, o silicone da Zelda... Bah... Tem uma parada atrás de mim ali... Vamos detoná-lo... 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 Ok... É nóis, véi... Não dá choque, não... Não dá choque, não, véi... Ah... Bocaria... Nossa, cara... O link aqui bate muito... Tá louco... Bom... Agora que a gente estamos aqui em cima, galera... Vamos pegar nosso churumelão... Vamos ativar... A... Beluga aqui... Vocês vão ver o que vai acontecer... Ih, ih, ih... Logicamente... Os bichinhos vão ficar pequenos de novo... Então o que nós temos que fazer? Vamos ter que pegar... Nosso churumelo... Ih, cadê... Achar o nosso negócio... Ai, vai bater... Caramba... Vamos fazer o seguinte... Deixa eu pegar mais distância aqui... Cadê o churumelo? Aí... Acho que agora... Tá bom... Olha lá, churumelo... Faz sua parte aí, mano... Vai lá, vai lá... A gente precisa pegar o... A parada aqui da choque... Na... Boa... Fique tranquilo se ele vai dar choque, ó... Ele vai dar choque... E nada acontece com o nosso churumelão... Nosso churumelão é foda, mano... É... Caramba... Coisa de louco... Aê, aê... Vamos colocar ele aqui... Ok... Valeu, churumelo... Bom trabalho... E agora é só a gente... Brincar de boliche lá... Espero que ele não me dê tanto choque... Como o amiguinho dele deu... Vamos ver... Vai depender da minha skill agora... Vamos ver, vamos ver... Já pega aqui... Pega... Joga... Ah, meu Deus... Nenhum choquinho... Agora eu fui mais badass, tá louco... Caralho... Se eu perdesse... Ó, com a mesma quantidade de corações... Que eu perdi naquela... Naquele anterior... Eu terei morrido... Porque só lá... Só tem quatro... Opa, mais um silicone aqui... Vamos ver se o silicone tá aqui... Pegar o silicone... Pega aqui, pô... Aí... Não... Ô, Link... Laca de ser retardado... Olha aí... Ah... O silicone da Zelda... Ah... Peguei um chifre do monstro, mano... Que isso... Peguei um chifre de um corno... Ok... Ok... Estou lotando, né, cara... Quase tudo lá... O que que temos aqui? Ruppets, né... É... Eu tô... Eu sou o Eike Batista... Do mundo da Zelda... Bom, vamos ativar o girador, galera... Vamos lá... Girou... Empurrou... Apertou o botão... Esse é o do fogo? Isso... Então a gente ativou o da eletricidade do fogo e da água do vento... Eu não sei qual que é aquele lá... O que é aquele primeiro? Parece uma vírgula... Não sei... Mas enfim... Ativamos... É o que interessa... Depois de ativar... Tá bom... Deixa eu já sei o que eu tenho que fazer... Olha lá... Tá falando... Tá, tudo bem... As três chaves foram ativadas... E agora a gente precisa ir... Lá naquele girador principal... Fazer as coisas acontecerem... É... Eu vou... Eu não vou nem ativar o negócio lá, cara... Eu vou deixar desse jeito... Igual eu deixei o último do jãozinho lá... Deixar desse jeito colorido... Porque é mais... É mais bonitinho... Vou nem dar moral pra esses caras... Esse... Esse cara tem um rego de fora, mano... Sai fora... Que coisa horrível pra você ver... Ó... Só pra falar que eu sou boss... Ó... Falou, mano... Eu sou dano mortal pra trás, ó... Falou... Ó lá, Nick... Os reguinhos de fora... Duvido que os reguinhos de fora... Eu não sei que dá esses mortalzão... Duvido... Duvido... Vamos lá, cara... Vamos chegar lá... Que o vídeo está chegando no final... Que o vídeo já está com uns 20 e tantos minutos... E... Vamos nessa... Vamos lá, vamos lá... Caramba... Ai, meu Deus... O bicho está vindo... Ó, o bichinho vem... Cara... Vamos tentar desviar o máximo desses bichos... Ai... Procaria... Tentar desviar o máximo deles... É... Vou pegar por aqui... Talvez seja melhor... Ó lá... Estamos quase perto do nosso girador já... Tranquilo... Recuperando aqui... Nossa vitamina... Ih... 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 Será que eu consigo passar por aqui, cara? Ah... Tá... Consigo sim... Vambora... Vambora... Vai, vai, Nick... Vai, Nick... Vai, Nick... Vai, vai, vai... Ó... O link é muita força na perna... Se fosse uma peruca, cara... Bom... Vamos lá... Estamos chegando próximo ao nosso girador... Vai, 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 Nick... Anda logo... Anda logo que eu estou com pressa... Bom... Vamos lá... Ah, tá... A gente precisa ativar isso aqui, né? Senão o girador não fica ativo... Bora ver... Ah, louca... Parece um olho ali... Vamos enfiar... Ah... Novamente você por aqui... Ah, merda... Falou... Vai lá... Vamos enfiar a minha espada no buraco... Ok... Enfiei... Bom... Agora nesse momento, galera... Vamos apertar o mapa aqui... Porque... Olha só... Vocês estão vendo que tem três peças... Três elementos... Da qual... Isso aqui, ó... Em volta... É a mesma coisa, tá? Então vamos pensar da seguinte forma... É... Da esquerda... E essa aqui da direita... Então... Vamos colocar esse da esquerda primeiro, ok? Ah... Bem... Bem na esquerda mesmo... Sentido... Aqui, ó... Mais... Aqui... Volta... Aí... Ok... Deu certo... Se você errar... Vai começar tudo do zero, tá? Então vamos ver qual que é o outro... É... Ok... O outro é aqui bem no norte mesmo, né? Então é bem aqui... Não, na verdade... Acho que a gente tem que ativar... Na ordem certa... Tô zoando... Então o primeiro aqui... É... O fogo... Então o fogo ele tá bem... Aqui, ó... Vai, vai... Vai mais... Ele tá bem aqui... Maravilha... E o último, claro... Ele tá bem aqui no norte... Ó... Ó... Pra cá... Passa, fica no meio... Aí... Beleza... De primeira... Bem fácil... Não tem segredo... É... Ativamos o gerador principal... E agora? O que aconteceu com o nosso herói? Está tudo piscando... A cueca dele está enchendo de medo... E altos tremores... Uh... Meu filho... Caralho... Mano... O que aí? Parece um rosto ali... Um bigode, dois olhos... Um nariz ali... Ih... 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 Caramba... E aí que o... O Link vai esvaziar a cueca dele ali... Porque esse tremor ali... Sabe como é que é, né, velho? Vai... Vai, Link... Vai... Aí... Pronto... Esvaziou a cueca... Bora lá... Vamos passando... O que que temos aqui? Será que já é o templo, cara? Eu nem sei o que que tem em volta... Nem vou... Nem vou olhar, cara... Vamos entrar de logo... Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Ah, moleque... É mais um templo... Com certeza, aquele tamanho... É um templo... E aí? Bora nessa, Link... O Link é muito corajoso... Ele faz uma cara de badass... De fodão... E vai entrando... Tá nem aí pra nada... É um cara muito louco... E aí? Que templo é esse? O nome desse templo? Isso aqui não é um templo, não... Lainairu... Mining Facilite... Ah, esse é um templo, sim... Não é possível... Só não tem o nome de templo... Mas é um templo... Galera... Eu vou finalizar o vídeo por aqui... O que que a porra é essa aqui, velho? Escorpião, velho... Escorpião, ciclope... Sai fora, mano... Galera... Eu vou finalizar o vídeo por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Esse foi um vídeo mostrando aí... Como a gente pega as três chaves... Para habilitar... Esse Kainairu... Sei lá o que... Facilito, beleza? Se vocês gostaram do vídeo... É só deixar aquela avaliação... Porque você me ajuda também... Na divulgação, beleza? É só deixar o seu like... E adicionar esse bate-vídeo... Aos seus bate-favoritos... Qualquer coisa... Deixa no comentário... O que você... Se você está gostando... Do nosso quadro aqui... Ou não... Do nosso detonado de... Zelda... Skyward Sword... O link é muito badass... Beleza? Se você é novo aqui... E quer ver como é que a história... Vai desenrolar... É só você se inscrever... Seja muito bem-vindo... Se torne... Um membro da nossa... League of Shadows... Beleza? Qualquer coisa... Twitter e Facebook... Estão na descrição... Mande um bate-sinal lá... Que eu respondo... E eu ainda vou nessa, cara... Esse tempo está muito badass... Eu vou nessa... Um grande abraço pra vocês... E até o próximo vídeo... Falem de mim para seus amigos... Porque... I'm fucking Batman! Yeah! Matar o escorpião... É, escorpião... Opa! Deleia! Música... Música... Legenda Adriana Zanotto